Bom, eu acho que quando eu saí do Brasil e fui para o Remy, que eu já sabia da competência do time, já sabia do histórico deles, então acredito que a nível profissional, a questão do voleibol em si, questão técnica, tática, da competência mesmo da equipe, eu já sabia que a gente poderia chegar nas finais e até mesmo ganhar campeonato. Mas como experiência pessoal, foi a melhor surpresa e experiência que eu podia ter tido e eu estou muito feliz de a gente ter conseguido esse campeonato. Foi o meu primeiro campeonato em clube que eu consegui a medalha de ouro, então eu não podia estar mais feliz. Pois é, essa temporada eu estou voltando para o Brasil, vou jogar no Pinheiros. É um time que eu lembro com muita satisfação, com muito carinho, porque foi o primeiro clube que me acolheu quando eu tinha por volta dos 16, 17 anos, joguei na categoria de base lá. Então eu tenho muitas boas lembranças dessa época, então poder estar voltando agora significa muito para mim. As expectativas com certeza, elas transcendem qualquer explicação, mas por enquanto a gente ainda precisa ajustar, alinhar algumas coisas com a equipe. Porém, eu acho que vai ser uma temporada muito gratificante para todas nós, a nível pessoal, a nível profissional. Estou bem feliz e bem esperançosa para essa temporada. Tenho certeza que a gente vai conseguir conquistar todos os nossos objetivos aqui. Em relação à seleção, eu ainda tenho as minhas pretensões, os meus objetivos, mas ao mesmo tempo também tenho o pé no chão, então eu sei que isso tudo é consequência de trabalho. Eu sei o momento que eu me encontro, então eu acho que tempo ao tempo. Continuar trabalhando, o evento acontece no futuro, mas sim, eu tenho vontade de voltar. Quem sabe isso aconteça no futuro. Eu não, eu acho que a gente vai conseguir conquistar todos os documentos. Antes funk Bolducas está muito fantástico e até passe. Eu vou me encontrar no expenseão, então eu vou usar todo o tempo que eu coloco-loude.